Atenção Joaquim Távora e toda a região, uma notícia de alerta pra você agora, tá? Você vai ver imagens daqui a pouco, eu vou colocar pra você aqui no nosso NPTV Notícias, de um golpista que está enganando aí todo o comércio da cidade de Joaquim Távora. Ele fez uma passagem ali pro Joaquim Távora, a gente não sabe ainda, a gente não tem informações se ele está na cidade ainda, mas eu quero alertar vocês aí, tá? Ele visitou algumas empresas, inventando histórias, inventando mentiras, que a filha tinha falecido, que o carro estava com a família quebrado na pista e cada empresa que ele passou, ó, ele coletou um pouquinho disso aqui, tá bom? Eu vou mostrar as imagens pra você agora e se você tiver qualquer informação ou se você foi vítima dele, atenção, atenção, eu não sei com qual valor que você ajudou ele aí, tá? Mas é muito importante que você vá até a Delegacia de Polícia Civil, tá? E represente uma queixa contra esse vagabundo aí que está inventando mentiras aí, tirando dinheiro ali do comércio na cidade de Joaquim Távora. Trabalhar esse lixo não quer, né? As imagens pra você a partir de agora aí, uma das empresas, inclusive, que foi alvo da visita aí desse meliante aí, tá? Se você tiver qualquer informação, não deixe de repassar para a Polícia Militar através do 190 e se você vê ele pelas ruas aí, ligue pra polícia. Isso é um mentiroso farsante que está tirando dinheiro aí dos empresários aí, com mentiras, na cidade de Joaquim Távora. E com certeza ele deve estar fazendo uma temporada aqui pela nossa região, tá ok? Essas e outras notícias sempre aqui no nosso NPTV Notícias.